Pois é, senhoras e senhores, isso aqui de fato não era uma maçã, tá? Eu acabei comendo um tomate por acidente, então eu decidi ir na feira e comprar mais frutas aí e desta vez eu comprei uma maçã de verdade e eu vou comer ela com vocês agora. Nossa! Caralho que... Caralho! Mano, que porra é? Não, nem pra fazer piada mais, velho. Mano, que limão horrível da porra, velho. Ai! Senhoras e senhores, vocês que estão me assistindo aí neste exato momento estão preparados para voltarem ao pesadelo de Andy's Apple Farm? Eu definitivamente não, mas enfim, fazer o quê? Aqui estamos, né? Caso você ainda não tenha visto o primeiro vídeo que eu postei referente a esse jogo infantil bizarro e macabro, dá uma pesquisada aqui no canal, porque eu postei um vídeo semana passada jogando pela primeira vez este jogo aqui. E o meu objetivo, trazendo esse jogo aqui no canal mais uma vez, é de mostrar para todos vocês todos os segredos escondidos aqui dentro de Andy's Apple Farm. Fazendo uma pesquisa mais a fundo, graças aos comentários de vocês naquele vídeo, eu descobri que de fato tinha muitos segredos aí que eu acabei passando batido, e inclusive muitos desses segredos exigem que você jogue o jogo novamente do zero para ver. Então eu decidi fazer uma lista aqui com a trajetória de todos os segredos desse game, e eu vou ver aqui agora junto com vocês pela primeira vez, porque eu de fato não vi quais são os segredos, porque eu não queria pegar spoiler, eu só vi como você chega neles. Então sem mais enrolação senhoras e senhores, não se esqueçam aí desde já de deixarem um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito não só na divulgação do próprio vídeo, como do meu canal também. E se você curte meu trabalho aqui, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, porque eu trago tudo e mais um pouco a respeito das coisas mais bizarras que você imagina na sua vida. Dito isso, sem mais enrolação senhoras e senhores, vamos partir aqui direto para todos os segredos escondidos de Andy's Apple Farm. Bom senhoras e senhores, começando aí logo no momento em que você abre o game, já tem um segredo escondido aqui nesta tela de opções. Pois é, pode parecer que não, você não está vendo nada demais, né? Porém, contudo entretanto, isso é completamente proposital, porque para você ver esse segredo, você precisa aumentar o brilho da tela. Enfim, vocês vão ver o que diabos tem aqui. Bora dar uma conferida. Bom galera, basicamente eu precisei printar essa tela e abrir o Photoshop aqui para mostrar essa bizarrice para vocês em primeira mão, tá bom? Então vamos dar um Ctrl L aqui e agora vamos aumentar o brilho para o máximo possível. E, pasmem, olha que bagulho creepy, tá ligado? Olhando diretamente nos nossos olhos logo na primeira tela do negócio. Sim, de fato, temos aqui o Andy, né? Esse maldito ordinário, tá ligado? Inclusive, essa imagem é uma das imagens que toca perto do final do jogo lá, é um dos jumpscares do game, tá ligado? Então, é bem perturbador você ver que nessa tela bastante inocente aí, né? Pelo menos que aparenta ser inocente logo no começo do jogo, já tem essa bizarrice louca aqui, tá ligado? E não acaba por aí. Vamos dar uma conferida no próximo segredo. Bom senhoras e senhores, chegando aqui na tela de título do game, vamos apertar aqui a barra de espaço para partirmos aqui para a tela de arquivos de save, tá? Vocês sabem muito bem aí que a minha curiosidade acabou custando minha sanidade mental, porque um desses segredos aqui eu já mostrei lá no meu primeiro vídeo, que no caso é se você ficar apertando repetidamente esse arquivo já existente do game, no caso o primeiro aqui é o arquivo da minha primeira jogatina, que depois a gente vai deletar e eu vou explicar para vocês o porquê, e esse segundo já tinha no jogo, tá? Então, no caso, se você ficar apertando aqui, ó, vai dar aquela tela azul bizarra, falsa e extremamente realista. Só que exatamente nessa tela tem uma bizarrice também. Dá uma conferida aí. Novamente estamos aqui na tela do Photoshop e agora eu vou mostrar para vocês o outro segredo escondido que eu honestamente nem fazia ideia de que estava aí na primeira vez que eu joguei o game, tá? Dá uma conferida no lado direito. Algumas pessoas já podem ter notado algo estranho, porém, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar os níveis de novo do bagulho. E olha que bizarrice, ó, vou fazer uma parada bem assim, ó, diminui um pouco aqui. Já dá para vocês verem, né? Pois é, senhoras e senhores, tem uma pessoa aqui. Tem um cara, bigodudo, aqui. E esse indivíduo, no caso, é o próprio Thomas Eastwood, que é o criador do game. Pois é, ele está literalmente stalkeando enquanto você observa essa tela de erro, tá ligado? No caso, você tem que fazer um esquema bem específico aqui, ó. Você pode, tipo, escurecer a tela e aumentar um pouco aqui. Onde que eu tinha deixado essa bosta? Aqui, pronto. Mais ou menos aqui, pronto. Dá para vocês verem aí que, de fato, tem um ser humaninho aqui, com uma carinha bem carismática, mas que, aparentemente, não é tão carismático assim. Vamos dar uma conferida nos outros segredos, então. Bom, galera, como eu falei para vocês, para esses próximos segredos aqui, eu vou ser obrigado a deletar o meu save existente. Então, no caso, vamos apertar aqui o delete para deletarmos. E pronto, o jogo está zerado. Se jogarmos novamente, vamos começar aqui completamente do zero, né? Então, vamos começar. Eu já vou iniciar a parada aqui. Eu achei que era o enter, mas é a barra de espaço. Agora é o seguinte, galera. Todas as cutscenes iniciais vão tocar novamente. E o que acontece? Basicamente, existem algumas mensagens secretas escondidas no game que podemos ver aqui. Só que só se você joga os minigames iniciais em uma ordem específica, tá ligado? Tanto que em um desses erros aí, com uma mensagem bizarra, eu vi, tá? Eu vi de fato. Porém, que o outro entretanto passou tão rápido que eu nem consegui ler o bagulho. Então, eu vou parar aqui junto com vocês e vou ler, tá? Primeiro, vamos fazer o nosso caminho aqui direto para a direita, tá? Tem muitos segredos para a gente ver aqui. O primeiro deles, dentro da gameplay em si, né? Vai ser esse das mensagens. Pena que eu acho que eu não posso pular as cutscenes, né? Tem que observar enquanto essa desgraça acontece, tá ligado? Então, vamos lá. É, assim, o jogo é bugado desse jeito. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, vá ver que você não vai se arrepender, tá ligado? Então, vamos lá. Muito bem, galera. Finalmente terminou essa cutscene aqui, que acaba sendo bem longa quando você precisa vê-lo outras vezes, tá ligado? E no caso da minha primeira jogatina, o primeiro minigame que eu fiz foi esse minigame aqui, que no caso é da Margaret, tá? Eu vou começar de forma diferente, porque basicamente a mensagem de erro acontece aqui perto dessas frutas, tá ligado? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar, tá? Inclusive o minigame desse maldito cara de ovo aqui, ó. Basicamente, ele fala que ele só vai fazer depois que você fazer os outros, tá ligado? É obrigatório, basicamente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquele do Felix lá. E eu aproveito e já faço os segredos daquele minigame, tá? Que não são poucos, inclusive, tá ligado? Então, vamos dar uma conferida. E detalhe. Agora eu não sei de nada, tá? As únicas coisas que eu já tinha visto eram aquelas telas iniciais que eu expliquei pra vocês. Agora eu não sei o que acontece. Só sei como ativa essas bagaceiras. Então, vamos falar com esse maldito peixe espada gordo em primeiro. Vamos lá. Ó. A primeira coisa é quando ele pergunta se você quer jogar com ele. Falaram pra eu apertar não. Que eu não fiz isso na minha primeira jogatina, por incrível que pareça, né? Então, vamos lá. Vamos apertar N pra não. Eu não acho que você me ouviu direito. Caralho. Eita porra! Virou um Illuminati, velho. Virou bo... Por que eu não fiz isso na minha primeira jogatina? Pois é. Uma mudança bem... Tá, ok. É só as piscadas na tela. Ok, isso aqui é bem sutil, tá ligado? O segundo é no minigame em si, que no caso é no minigame da pesca, tá ligado? Que é quando a gente tem aquela surpresa desconfortável de... Bom, vocês vão ver o que vai aparecer depois dos peixes, tá ligado? Vamos primeiro focar em pescar os peixes aqui, tá? Pescamos um. Beleza. Pescamos dois. Beleza. Pescamos três. E agora o maluco tá olhando pra gente, tá ligado? Isso a gente já reparou. Sabe que ele ficou olhando pra gente com esse olhar bugado, todo estourado, né? Pode pegar o peixe? Pode. Bom trabalho, cara. Aqui tem um sticker bonus, só pra você. Peraí. Não aconteceu isso aqui? Ah, ok. Isso aqui é interessante. Isso aqui eu não sabia. Ele já deu o sticker pra gente, então... O que acontece, basicamente, é o seguinte. As paradas bizarras só acontecem depois que o jogo crash uma vez. Eu não sabia disso aqui. Tô sabendo agora, tá vendo? Tô aprendendo junto com vocês o bagulho, véi. Então, ok. Beleza. Eu consigo mostrar o outro easter egg, pelo menos, que no caso é o da tela de erro, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra tela de piquenique. Depois eu mostro o easter egg. Eu vou ter que rejogar esse minigame novamente aqui. Mas, bom saber. Bom saber, tá ligado? Então, o primeiro minigame que você joga, automaticamente, não tem nada de bizarro, tá ligado? É por isso que o da Margaret não tinha nada bizarro. Ok. Interessante. Então, vamos lá. Vamos direto pro ponto que a gente precisa aí, ó. Vamos prestar atenção aqui no bagulho. Porque a mensagem passa rápido. Tá? Ó. Vai ser logo aqui na frente. Presta atenção. Aí, ó. É muito rápido. É muito rápido que passa, tá ligado? E aí ele já pisca e já acaba e fica piscando um monte de end aqui. É. Pois é. A gente vai dar uma lida nessa mensagem aqui porque o jogo vai resetar. Mas, primeiro, tem mais um easter egg na tela de erro do jogo. Olha só. Oh, não. Uma irregularidade aconteceu. Por favor, reinicie o jogo e aperte ESC no teclado para sair do game. Só que o que a gente vai fazer é o seguinte. Não vamos apertar ESC. Olha os sons do bagulho. Presta atenção. Isso parecem ser passos. Parece ser uma porta fechando. Parece uma respiração, na real. Ou passos, né? Parece que ele tirou uma arma, alguma coisa. Tem uns sons bem abafados no fundo. Parece que tem pessoas dialogando que eu não entendo o que elas estão falando. Parece que eu estou ouvindo o disco da Xuxa ao contrário. Está me dando um cagaço essa porra. Está me dando um cagado no banheiro. Mais passos. São passos, de fato. Em madeira ainda. O cara deu uma cagada no banheiro. Martelou alguma coisa. Alguém no... Cara, que bizarro isso, velho. Que bagulho desconfortável, mano. Tá, é alguém teclando num teclado mecânico gamer. A pessoa está jogando, velho. Está jogando o Luna Game. Não sei se a pessoa está escrevendo alguma coisa. Tá, deu mais uma mensagem. A pessoa saiu. Que isso, mano. Parece que o cara está... Parece que o cara está mergulhando numa piscina. Ele deve estar jogando alguma coisa na água. É um monte de splash, velho. Aí ele vai fumar, tá ligado? Vai acender o cigarrete. Que isso? Ele está raspando alguma coisa? Tá. Isso é som de carro. A pessoa parece que jogou alguma coisa na água. Fumou e pegou um carro e foi embora. E digitou alguma coisa no WhatsApp Web. Parece que tem um som, tipo, crescendo no fundo, tá ligado? Um bagulho bem desconfortável de ouvir. Eu não sei identificar o que pode ser isso. Eu acho, pelo menos, que é isso, né? Mas pra mim não faz muito sentido. O cara vai lá, digita umas mensagens no Zap, tá? Com os bagulho na água, fuma um cigarro e vai embora? Tá, parece que acabou os sons. Acabou os sons. Gente, seguinte. Seguinte. O bagulho está bom, tá ligado? Então, ó. Deixem suas teorias nos comentários sobre o que podem ser esses sons aí, tá? Eu não faço a menor ideia. Minha teoria é essa. O cara foi mandar uma mensagem no WhatsApp Web, deu um cagão, tacou um monte de manga na piscina, fumou e foi embora. O que vocês acham que é? Vocês têm uma teoria concreta? Vocês têm um de fato o que aconteceu? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber, porque isso aqui eu, honestamente, não faço a menor ideia. Bom, gente. Voltamos aqui pra tela de título logo depois desse bug bizarro, tá bom? Depois a gente vai ver as outras telas secretas que tem no game. Só que, começando aqui, vamos dar uma olhada nos outros easter eggs. Uma coisa que eu tô bastante interessado pra ver, no caso, é o que acontece com a Melody, né? No caso, a Melody é aquela que a gente fez no minigame primeiro, só que agora a gente vai fazer ela depois que as bizarris começaram, tá ligado? Então, vamos dar uma conferida aqui, porque eu honesto... Ai! Nossa, desculpa, eu tomei um suço. Filho da puta do caralho. Filho da puta do caralho. Puta susto idiota, velho. Tá, vamos falar com essa filha da mãe aqui. Vamos falar com a Melody aqui, vai. Vai, filha da mãe. Bora. Não, com a Melody não. A Melody é a outra. Essa aqui é a Margaret. Vamos lá. Bora falar com ela. Esse é o minigame das frutas, no caso. Das frutas. Coloca na cestinha e come depois. Não sei o que acontece se apertar não, mas eu vou tentar. Foda-se. Oh, ok. Talvez em um pouquinho, então. Ok. Eu não confio nesse jogo. Ok. Aparentemente não acontece nada demais. Ela agiu de um jeito fofo. Gostei. Bacana. Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aceitar. E tem alguns segredos aqui. Algumas bizarras que acontecem que a gente não havia visto, tá? A primeira coisa que falaram pra eu fazer é fazer o seguinte. É tirar o cursor da tela. Tá? No caso, colocar o cursor lá em cima do lado direito. Meio que quitar do jogo, tá ligado? Vamos ver. Eu não sei se eu tô... Bom, eu não tô conseguindo quitar daqui. Seria possível isso? É, eu não tô conseguindo quitar da tela não, minha gente. Será que tem que quitar pra cá, na real? Oxi! Tá, isso aqui não tava na minha lista de easter egg. Eu fiz ela desaparecer. Por que que eu não consegui quitar, mano? Bizarro. Eu não consegui fazer esse easter egg. Depois eu vou ver o que aconteceu. Mas, enfim, tem um que acontece quando você termina o bagulho, tá? Pode ser que eu precise fazer isso, tipo, na primeira jogatina, tá ligado? No primeiro minigame, saca? Tipo, a primeira vez, no caso, que eu faço o primeiro minigame, talvez tenha que ser esse aqui, saca? Então, pode ser isso também, não sei. Será que eu consegui agora? Cara... Não... Caralho, caralho, que susto da porra! Nossa senhora, que susto do caralho! Você sabe exatamente o que você... Mano, nossa, eu gritei muito alto, velho. Puta que pariu! Mas esse é o último Natal que vocês passariam juntos. Feliz Natal. É uma foto de 81 de uma família... Mano, quem que é essa família, velho? What the fuck, tá ligado? Tá, isso foi extremamente... Obrigado por me ajudar, Andy! Acabou? Obrigado por me ajudar, Andy! Meu bônus, diga! Caralho, eu perdi um... Eu perdi um... Eu fiquei tão em choque com essa porra, que eu perdi um... Tinha um que eu tinha que ficar apertando a barra de espaço várias vezes aqui. Mas eu não posso, tipo, fazer isso agora, tá ligado? Tem que ser antes de aparecer o bagulho. Mano do céu! Eu quase me caguei agora, o volume tava muito alto, vocês não tem noção. Ok! Interessante. É... Deixa eu reiniciar o jogo, a gente já volta. Bom, senhoras e senhores, voltei aqui pro minigame dessa maldita, tá? Agora, pra fazer esse próximo easter egg, pelo que eu verifiquei aqui, eu não posso cheitar, tá ligado? Eu não posso ir pra aquela tela secreta, pra depois ir pra outra tela secreta. Eu preciso terminar o minigame de forma legítima e bonitinha, tá ligado? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a cereja, vamos fazer tudo bonitinho. E assim que terminar isso aqui e passar pra cena onde ela dá o ticket pra gente, precisamos ficar apertando a barra de espaço várias e várias vezes, repetidamente, tá? Pra gente ver o outro segredo que... Enfim, vamos ver que desgraça vai acontecer dessa vez, tá ligado? Ok. Esse bagulho parece um balão, tá ligado? Essa porra dessa fruta estranha. Ok, esse minigame é um pouco demorado, um pouco tedioso, mas concluímos de fato. Eu só não te faço desaparecer dessa vez, sua filha da mãe, porque eu não tô afim, tá ligado? Então, vamos lá. Soltou a fruta, fica apertando a barra de espaço. É isso. Muito obrigada por me ajudar, Andy. Por toda sua ajuda. Ah! Ah! Filho de uma vagaranha. Ah, mano, todo dia... Ah, tá, que bom! Obrigado por um pouco de história. Achei que era só jumpscare mesmo. Foda-se. Mano, esse jumpscare foi horrível, cara. Você está agindo como se nada tivesse acontecido. Você liga pro que aconteceu? Que isso? Você tem que estar brincando comigo. Só pode estar me zoando. Não foi culpa dela. Foi um acidente. Isso estava fora do nosso controle. Fora do nosso controle, sim. Mas dela? Ela estava certo. Por que ela salvou ele? Por que ela não salvou ele? Ela estava com medo, Thomas. Você não pode culpá-la por isso. Caralho, Thomas é o criador do jogo. Por que não? Cala a boca. Só cala a porra da sua boca. Eu não vou deixar você culpá-la por um acidente. O que é? Provavelmente é a esposa dele. Saia daqui. É a esposa dele. E está falando dos filhos dele. Deles, no caso, né? Só saia, Thomas. A gente já vê algumas cenas com esse personagem, né? Aquele cara do machado. Vai pra um bar e vai beber alguma coisa do tipo. Caralho, casal saudável. Você é bo... Ai! Mano! Será que a Margaret... Será que a Margaret é pra, tipo, meio que... É pra meio que mostrar que, tipo, é meio que a filha, sei lá. A esposa, não sei. Ela apareceu ali no meio, tá ligado? Sei lá, foda-se. Pode ter sido só um jumpscare mesmo, mas... Ok, teorias interessantes. Bom. Quase morri do coração, mas tudo bem. Tá valendo. O jumpscare foi foda. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro próximo segredo, que é bem pertinho daqui. E eu confesso pra vocês que foi engraçado eu ter revisto a minha gameplay depois de eu ter visto como você acessa esse segredo. Porque eu acessei. Mas eu não sabia que era segredo. Eu comecei acessando e voltei. Basicamente é o seguinte, ó. Esse mapa aqui, ó. Você não consegue ir pra esquerda. Exceto pela parte que você consegue. Pois é. Tem um caminho secreto aqui. Eu vim pra esse caminho... E na minha cabeça eu acho que eu só achava que, tipo, fazia parte assim do gramado, tá ligado? E voltei. Mas não. Você tem que ir tudo pra esquerda pra achar um segredo. Quase achei essa merda sozinho. Quase. Quase. Vambora. Ok. Tá, eu não gosto muito disso. A gente veio pra um lugar escuro. Ai, caralho! Pipoco da porra. Tá, eu vou só direto, foda-se. Eu não vou pra... Caralho! Nossa, são os person... Será que eu não posso tocar nos personagens? Eu acho que não. Cara, essa aqui é a Melody, né? É o peixe, boi, filha da... Mano, o que eu tenho que fazer aqui, véi? Eu preciso passar por eles, tá ligado? Será que eu consigo, tipo, sair fora daqui? Caralho, mano. É tipo uma porra que eu não posso fazer mais nada. E se eu não soltar nenhum botão? Só for direto. Será que vai? Ele não me deixa aí, gente. Tem coisa pra lá. Definitivamente tem. Ou será que eu tenho que ficar batendo nessa porra? Deixa eu tocar nela. Ó, eu não consigo fazer nada, mano. Não consigo sair dessa porra? Ó, eu vou pra cima aqui e eu perco, tá ligado? Eu só vou segurar pra frente. Não vou apertar mais nada pra ver se vai. Será que tem que apertar a barra de espaço, alguma coisa? Sei lá, mano. Ah lá, ele não deixa aí, mano. Tá, deve ser uma espécie de labirinto isso aqui, irmão. Caralho, mano. Puta trampo, velho. Será que tem que ir pra cima aqui? Ah, nice. Beleza. Obrigado. Ó, o end aqui é como se fossem uns PNG do game, tá ligado? O peixe. Tem mais um peixe ali em cima. Não posso bater. Filha da puta! Caralho, mano. Eu não consigo enxergar nada aqui. Ok, beleza. Tem que... Uma cara! Ah! Ah, tá! Nossa, eu acho que eu bug... Eu acho que isso não era proposto. Acho que eu buguei o jogo real, mano. Ah, puta que pariu. Vamos tentar de novo. Vem pra cá. Passa por aqui. Não toque em nada nem em ninguém. E eu não posso ficar parado também por algum motivo de merda. Cuida do peixe. Ok. Esse bagulho é chato, hein? Esse bagulho é chato pra caralho, hein? Você tem que fazer um caminho específico, irmão. Que bagulho de maldito, velho. Ah, um pouquinho mais pra cima. Ok. Agora eu vou dropar aqui. E vou pra frente. Tá de sacanagem, né, irmão? Mano, como que eu vou saber, tá ligado? Tem que ir na tentativa e erro. Foda-se. Ah, mano. Até lá. Até lá. Três dias depois eu vou conseguir isso aqui. Confia. Três dias depois. Filha da puta, mano. Pior que eu sinto que eu não posso pegar em nada. Não posso tocar em nada. Eu tenho que me fuder só. Só me fuder. Será que eu tenho que ir tudo pra baixo ali? Talvez. Caralho! Acho que agora foi. Acho que agora foi essa merda. Caralho! Que... Olha, gente. Sem condições, tá? Eu fui obrigado a ver um vídeo pra ver como que eu passava dessa desgraça. Olha o que que o jogo esperava que eu fizesse aqui, ó. Você vem pra cima. Aí que você vem pra direita. Na cara desse desgraça aqui. Aí você desce. Acho que mais ou menos até aqui. E vai embora. Foda-se. Daqui pra frente eu não vi nada. Espero que... Será que eu tenho que ir pra cima? Ah, por favor. O jogo não faz comigo. Foda-se. Eu vou aqui. Mano, olha... Esse maluco bugadaço, mano. O que é aquilo ali em cima? Eu não tô reconhecendo que é aquilo, mas tá. Tá. Ok. Parece que a gente chegou no final. Tomara que não tenha parede aqui! Não tem. Ok. Tem uma pessoa chorando no barco, velho. Aperte a barra de espaço e tem uns numerais ali embaixo, mano. Ok. Vou apertar, foda-se. Caralho. Será que tem a ver com as crianças afogadas, mano? Sinto muito. Eu não queria fazer isso. Tem a ver com as crianças afogadas. Mas as duas estavam afogadas. Como que essa aí também morreu? Não. Acho que as duas estavam desaparecidas. Foi tudo culpa minha. O que a mamãe e o papai vão dizer? Mano, essa mina é filha da porra do Thomas, velho. Sinto muito o Luiz. Luiz é o nome do filho. Eu sinto muito que eu não pude. Então foi esse o acidente. Sinto muito. Foi esse o acidente, velho! Que isso aí? Imagem da lua? Que isso? Ah, mano. Eu não mostro essas fotos de gente. Especialmente de criança. Eu não gosto, velho. Eu fico muito desconfortável com essas coisas, velho. Parece uma mensagem ao contrário. Tá ligado? Sei lá, mano. Meu irmão. Tá, o jogo... Opa. Tá, o jogo voltou. O jogo voltou, gente. Esse segredo foi minimamente traumático, pra dizer o mínimo. Vamos continuar com essa porra. Não tem muito o que fazer aqui, né? Ok, voltei pra casa. Caralho, então acho que eu tô pegando... Aquele cadáver que a gente pegou na água era o filho do Thomas, que num acidente a irmã não conseguiu salvar. E por isso que os pais estavam brigando. Agora eu não entendi por que que o Thomas matou aquele cara machadado. Eu acho que era o Thomas, né? Que matou o cara machadado. Não sei. Mas isso vai concretizar na próxima cena. Porque agora... Vamos falar com a Melody. E vamos ver os segredos da Melody, tá? Inclusive... É... A gente meio que fez uma parada certa. Porque você não consegue ver as bizarrices nesse minigame. Assim como lá com o Peixe, com o Félix, tá ligado? Você não consegue ver as bizarrices se você vai primeiro nesse minigame. Então, como a gente fez por último... Foi bom a gente ter feito por último. Porque a gente viu tudo. Não. Oh, ok. Talvez depois, então. Tá bom. Pau no cu. Oi, Andy. Você quer jogar uma música comigo? Porque os bagulhos que a gente não viu... No caso aqui, a gente vai jogar um minigame de Friday Night Funk, né? É... É foda, é foda, véi. É foda. Vai ser embaçado, tá ligado? Mas enfim, vocês vão... Vocês vão entender o que tem que fazer, ó. Notinhas coloridas, tá? Padrão. Isso aqui a gente já viu no primeiro vídeo. Então eu já sei o que esperar. Do nada vai virar um mod do Bob do Friday Night Funk. Eu confio. Vai lá. Bota pra foder, minha consagrada. Vamos. Ela tá fora de ritmo total, mas é intencional isso. Calma. Terminar o minigame normal. Aí ela vai virar o Tom Morello. Ela vai virar o Tom Morello. Aí, ó. Virou o Tom Morello. Aí, do nada, todo mundo buga e todo mundo morreu. Fodas. É isso, tá ligado? Só que qual que é a pegada? Eu até comentei que eu fiquei meio puto com isso. A primeira vez que eu vi esse segredo, eu fui pra direita. E eu não fui pra cima. Então eu não sei o que tem ali em cima. Então... Eu vou descobrir agora o que tem aqui em cima. Tá? Vamos lá. Muitos de vocês falaram pra eu fazer isso, inclusive. O que é isso? Ah, uma casa. E é Natal. Olhar lá dentro. Meio stalker isso, mas vamos lá. Vamos dar uma olhada. Tá. Ok. É uma moça. Isabela, o que tem de errado? Isabela, né? Só não é mais a mesma coisa. Não é a mesma coisa sem eles. Ei, não é a sua culpa. Não, eu sei que é a minha culpa. Quem que é essa aí? Será que é a mãe? Tudo é a minha culpa. Ou será que é a filha? Não faz sentido ser a filha. Não, não é, Bela. Você estava tão... Eu sou o motivo que o papai saiu. Eu sou o motivo que o Luiz se foi. É, Irma. Irma. Eu só quero que a nossa família volte. Então, o Thomas sumiu. O Thomas foi embora. Mas as coisas saíram de controle. Essa música tá bizarra. Sinto muito. Coitada, velho. Que dó. Eu sinto tanto. Sinto muito. Carai, que Natal da hora agradável, né? Pelo menos tem presentinho. A porta abriu. Eu quero olhar mais aqui dentro. Vamos entrar, foda-se. Vamos invadir a casa. Olha. Que isso? Que porra... Caralho. Ai! 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 Para. A casa tá queimada. Queimou a casa. Você está bom a jogar a guitarra. Aqui tem um bônus para todo o seu trabalho difícil. A casa pegou fogo. É por isso que estava tudo cinza. Mano. Que isso, velho. Que que é isso, irmão. Que que é isso, velho. Ok. Dá para a gente ver. Eu vou precisar resetar o jogo, tá? Provavelmente mais de uma vez. Mas antes disso... Vamos dar uma olhada... No minigame do Klaus. Eu tinha esquecido o nome dele. Ainda bem que eu notei o nome. Minigame do Klaus. Que é esse homem-ovo. Relógio. Sei lá que porra. E vamos falar com ele. Esse homem-ovo, Addy. É bizarro essa porra. Não tem um jogo para eu jogar? Oh, sim. O que é um jogo de chess? Chess? Eu não tenho ideia de como jogar isso. Caralho. Oh, ok. O que é um jogo de iSpy? Parece bom para mim. Vamos jogar. Beleza. Ok. iSpy Game. É que ele nem te dá a opção de aceitar ou não. É obrigatório. iSpy com um pequeno oi. Algo que... Parece. Pelo que tá falando aqui. Pelo que eu notei. Falaram que aqui também dá para você tirar o bagulho da tela de alguma forma. Tá ligado? Em algum canto. Será que é para cá? Para baixo? É aqui! Sim, 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 sim. Que isso, irmão? Todo estourado, velho. Poxa, aquela galera ali na mesa de trás. Feliz da vida. Vamos ver isso aqui. Ei, Arthur. Então deve ser ele no bar, provavelmente, né? Sim, cara. Qual foi? Esse não é os dois caras que estavam... Você estava checando... Você estava verificando eles como eu disse? Claro. Eu acho que eu estou começando a ligar os pontos. Bem, como eles estão? Deve ser a família dele. Ele deve estar falando da família dele. Eles estão ótimos. Estão se preparando para o Natal. Hum, caralho. Isso foi antes da porra da casa pegar fogo, né? Eu acho que eu estou ligando os pontos. Eu sinto falta do Natal. Sempre foi o favorito dele. Deve ser do filho dele, né? Cara, será que é por isso que tem a DLC de Natal, mano? Nossa, vai ser muito creepy, velho. De qualquer maneira... Você não está muito próximo da Cameron, certo? Amigo fura-olho. Claro que não. Puta que pariu, Shane. Por que você acharia isso? Você sabe, né? Eu me preocupo demais. Você me conhece. Eu não gostaria de ser melhor amigo com mentiroso, né? Você não é um mentiroso, né? Você não é um mentiroso, né? Que bizarro. Nossa. Intensificou o bagulho, mano. Fodeu. Está pegando a esposa? Fodeu. Já era. Eu acho que eu estou ligando os pontos. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Alguém pode me corrigir se eu tiver errado. Eu só estou teorizando aqui. O Thomas... Ele tem a esposa dele e tem os filhos dele. O filho dele morreu num acidente que a filha dele não conseguiu salvar. Ele se sente mal, vai embora de casa. E esse cara que a gente estava conversando, eu acho que é o mesmo cara que o Thomas matou com o Machado. Ele tinha falado pro cara ficar de olho na esposa e na filha. Por isso que eu falava, você está de olho neles e tal? Você está tendo alguma coisa com a minha esposa? Enfim. É isso. É... Isso antes do Natal. Rola o Natal. A casa pega fogo. E eu acho que os dois morreram. As duas morreram. A mãe e a filha. Descobrindo isso, eu acho que a gente tem a cena que a gente viu lá no meu primeiro vídeo. Que é onde o Thomas vai atrás do amigo dele com o Machado. No caso, esse maluco aí é o cara que a gente sai correndo do Andy. Eu acho que esse cara é pra representar o amigo dele e o Andy é pra representar o Thomas. Porque o Thomas estava com o Machado na mão. E ele foi atrás do amigo dele e depois cortou pra ele matando o amigo dele na machadada. Deve ser porque o amigo dele não protegeu a família dele. Alguma coisa assim. Porra, da hora. Massa. Caralho. Se for isso mesmo... Embaçado. Embaçado. Mas calma. Eu vou reiniciar o jogo daqui a pouquinho. Porque eu ainda tenho umas coisas pra mostrar pra vocês aqui. Especialmente dentro do celeiro. É. Isso é meio... Meio desconfortável, pra dizer o mínimo. Vamos lá. É, eu só vou pegar os seus filhos. Ok. Obrigado. Bom, não temos muitos segredos dentro do celeiro aqui pelo que eu anotei, tá? São somente tipo cinco coisas diferentes. Tá ligado? Cara, então é o Andy. É o amigo dele. A esposa. Mano, o filho dele é o homem peixe. O filho dele é o peixe porque ele se afogou. Caralho, tá tudo vindo! O filho dele é o peixe. A irmã, eu acho que é a Melody. Ou a mãe. A Margaret, ou é a mãe ou é a filha também. Tá todo mundo aí. São todos eles. Eles tão presos dentro do jogo. A alma deles tá presa no jogo. Pronto. Desvendeu. Desvendei o puzzle. Foda-se. Tá. Vamos lá. É muita informação. Calma, eu tô nervoso. Entrando no celeiro, o que a gente vai fazer é o seguinte. É o seguinte. Nessa parte, a gente perdeu bem rápido. Que é uma parte que a gente precisa escapar dos olhos. É, que tá tudo escuro. A gente só vê os olhinhos. E o que acontece? A gente precisa subir alguns andares. A gente precisa chegar no quarto andar. Chegando no quarto andar, tem umas salas, né? No caso, se você ver aqui, ó. Tem as salas aqui que a gente pode acessar. Indo de um lado pra outro, tá ligado? Só que quando a gente tá no quarto andar, a gente consegue ver melhor as coisas. No caso, tipo, cada sala que a gente entra vai ter uma tela diferente, pelo que eu sei. Então, vamos lá. Eu não posso ser pego pelo filho da putinha. Isso vai ser meio complicado. Ó, pronto. Tô na outra sala, tá vendo? Ó o olho aí. Só escapar do olho. Inclusive, pelo que eu verifiquei, quando a gente chega perto desses olhos, aparece uma porrada de código binário, tá ligado? Esses códigos binários também tem algo escondido, tá? Mas eu não sei o que é. Esse é o terceiro ou é o... Deixa eu tentar ir pras bordas pra ver se eu... Tá, é aqui. Arthur King. O que é isso? É o amigo dele! E ele já pulou pra cá. Ele já pulou... Tá, ok. Beleza. Isso vai dar um trabalho. Eu consigo voltar? Não, eu não consigo voltar. Eu vou ter que fechar e reabrir o jogo. Eu vou ter que ver tudo isso. Eu vou ter que ver tudo isso, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vi a parada de baixo. Eu vou ter que ver as outras. Então, bora dar uma conferida. Ok, senhoras e senhores. Tive que reiniciar tudo e cheguei nessa parte de novo. Agora vamos entrar em outra sala que eu não sei qual. Eu acho que eu vou entrar nessa da esquerda mesmo. Vamos ver o que tem aqui. Que isso? Piscou por um milésimo esta porra. Pisca por um milésimo esta merda, velho. O futuro está aqui, introduzindo o computador portátil de cinema de tela de monitor da Eastwood Games. Puta nome bosta, tá ligado? Parece ser meio que uma espécie de pôster promocional do próprio jogo, tá ligado? Do sistema do game. Esse computador portátil tem uma tela maior do que o monitor... Tá escrito monitor errado. Montior, né? Também tem... Ele tem o poder para rodar vários tipos de jogos legais. Esse troço escroto vem com um computador, um teclado e com um jogo novinho chamado Indies Apple Farm. Tudo junto dentro de um pacote para mostrar o dispositivo poderoso. Com hardware muito foda e performance e display. É um bagulho promocional do que o Thomas fez. Resumidamente é isso, tá ligado? Interessante. Interessante. Bom, galera, chegamos aqui mais uma vez, então vamos ver o próximo corredor, tá? Ai, caralho, os olhos do nada, porra. Cacete. Tá, entrei, foda-se. Eu não sabia que essa porra estava aqui. Luz este hoje. Puta, é o Luz. Acho que eu me caguei um pouquinho nas calças. Olha, gente, eu acho que a coisa mais dolorosa aqui não é eu tentar escapar dos olhinhos. É sim ficar vendo as cutscenes tudo de novo só para mostrar tudo para vocês. Eu amo muito vocês, tá ligado? Enfim, vamos ver o próximo aqui que nunca... Olha, que filha da mãe. Será que ele vai... Ele atravessa a parede, esse maldito entendi. Na verdade, eu quero vir aqui para cima, meu consagrado. Eu não estou com tempo para te ver, não, tá? Pode ficar aí embaixo, boa. Eu tenho que ver as outras mil telas aqui. Ué? De novo essa porra? Caralho, então tem os bagulho repetido, tá ligado? Vamos ver tudo aqui para ver se tem alguma coisa nova, velho. Vamos lá, senhoras e senhores. Mais uma sala. Tomara que eu não pegue figurinha repetida, tá ligado? Agora eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que fazer o díbre do Ronaldo de novo. Esses olhos malditos aqui que atravessam paredes, tá? E vamos agora na sala de cima, superior esquerda, tá ligado? Uma escadinha para a saída, inclusive. Eu vou querer ver depois o que acontece quando você sai. Provavelmente nada, mas enfim. Vamos ver isso aqui. Pera aí, eu já vim aqui, né? Se eu pegar a mesma tela de novo, senhoras e senhores, eu vou tiltar e não vai ser pouco não, tá ligado? Agora, eu preciso vir no meio. Pera aí, não tem meio aqui? Não, não tem meio. Ah, então é menos sala do que eu imaginava. Ok. Sai! Sai, zóio da goiaba! Sai! Beleza, consegui chegar no outro. Toda essa divulgação desse jogo merda que ninguém quer. Windows 99, 12, 2. Porra! Mano, eu acho que eu sou meio dodói. Por que eu achava que tinha três espaços diferentes para os lados, tá ligado? Enfim, de qualquer maneira, vai ser pelo menos um pouco mais fácil, tá ligado? Estamos acabando aqui e eu estou vendo sempre a mesma tela. Isso está me irritando! Tá, vamos lá. Em cima a gente já viu. Embaixo, aqui na direita, a gente não viu. Ali em cima tem a escada, então a gente não vai para lá agora. Vamos ver essa tela aqui. Tomara que seja diferente. É diferente. Ok, menos mal. É o Thomas, que eu falei para vocês, tá? Uma data de nascimento e data de... Nossa, apareceu um bagulho ali embaixo na tela. Vocês viram essa merda? Ok. Pelo menos eu estou feliz que eu peguei algo diferente. E é o mesmo Thomas, inclusive, da tela azul que vocês viram, tá? É a mesma imagem, tá ligado? Então, vamos ver se... Eu acho que os das laterais... Eu não sei, foda-se. Vamos ver o outro. Bom, vamos lá então, senhoras e senhores. Pelos meus cálculos matemáticos, só falta uma tela secreta para a gente ver que é essa aqui do lado. Então... Ah! Bora dar uma conferida. Parece... Tá, ok. Essa aqui é a mulher dele. A Cameron. Data de nascimento, data de morte. A árvore de Natal é para sinalizar a morte dela. Ok. Beleza. Ok. Pesado. Pesado. Eu acho que eu vi todas as telas aqui, mas eu vou resetar mais uma vez para terminar o minigame para ver se não tem mais nada, tá ligado? Só para ter certeza. Então, bora dar uma conferida aqui. Bom, senhoras e senhores. Voltando mais uma vez aqui para esse labirinto do diabo. Agora eu vou terminar de forma legítima para ver se vai acontecer alguma coisa aqui. Então, bora dar uma conferida. Ah, que legal. Absolutamente porra nenhuma, tá ligado? Tá, deixa eu ser pego por esse maldito de novo aqui. Vem cá. Me come, me come. Nossa senhora, deixa eu esquecer que era tão alto. Só pelo ruê, tá ligado? Então, aparentemente, qualquer coisa que você faz redireciona você para essa sala, tá ligado? Mas as outras salas a gente não havia visto, tá? Agora, vindo nessa bola aqui, no caso, que não é uma bola, é uma lanterna, parece uma bola de beisebol, mas não é, tá ligado? A gente vai conhecer o outro personagem que, no caso, é o Peter Pumpkin, né? É o maldito. Perdão. Aqui, tem umas paradas interessantes, porque um dos segredos eu consegui fazer na minha primeira aula, que seria, tipo, pegá-lo. Porque agora a gente vai jogar um jogo com ele, tá ligado? Vocês já vão ver. Espera, quanto tempo você já está aqui? Isso não importa. Cara, engraçado, esse cara eu não sei quem ele representa. Não sei quem esse cara representa. Não, eu estou só procurando minhas minhas claves. Parece ótimo, vamos brincar. Justo assim, para a caça de haystack. Beleza. Espera, quem é você? É, uma boa pergunta. Tipo, nem os caras sabem quem ele é, tá ligado? Enfim. Qual que é o objetivo aqui, ó? Pegue, pega, tá ligado? O objetivo aqui é pegar o Peter antes que ele pegue as abóboras, tá ligado? Só que o que acontece? Eu consegui pegar, e a gente viu uma bizarrice, inclusive até uma tela que passou tão rápido que a gente nem conseguiu ler. E eu vou ler depois, no final, com vocês, todas as telas que passam rápido, tá ligado? No caso, as outras ali também. Bom, as outras no começo que a gente ainda nem viu todas. Mas você pode fazer o seguinte, você pode perder isso aqui, tá? Você pode deixar ou ele pegar as abóboras, ou a gente também pode dar as costas e ir embora. O que acontece eu não sei, mas enfim, eu vou dar as costas e ir embora, que pelo menos é mais rápido. Então, bora. Foda-se. Foda-se essa merda. Estou vendo, você está me seguindo. Eu acho que você está me observando. Mas isso não tem olhos. Isso o que, mano? Caralho, bagulho alto, bagulho alto, bagulho alto, estourado. Parecia o maluco que estava no jantar, né? Quando ele estava, tipo... Tá, beleza. Agora chegou a nossa hora, tá? O que a gente precisa fazer? A gente pode coletar as abóboras. A gente precisa coletar as abóboras, tá ligado? Para ganhar, tá ligado? Eu não peguei nenhuma abóbora na minha primeira run. Não sei se eu vou conseguir pegar agora. Honestamente, estou com medo. Provavelmente eu não vou conseguir pegar. Mas, enfim, de qualquer maneira, vamos tentar. Tá? A gente já sabe o que acontece se você é pego. Porque eu fui pego, no caso. Mas eu não consigo ver nada. Tá, vou tentar pegar umas abórbidas. Se ele estiver atrás de mim, pelo menos eu sei onde que ele está. O problema é que eu não sei onde ele está aqui. Nossa Senhora. Ai, abóbora, abóbora. Peguei. Beleza. Cadê esse... O arrombado está aqui. Calma, foge, foge, foge. Mano, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Não dá. Olha! Esse arrombado de merda é rápido pra caralho. Nossa, é muito rápido. Dá muito medo isso aqui, velho. Ele é rápido, mas eu acho que ele não chega na gente. Cadê? Ai! Pegou. Fodeu. Foda-se. Depois eu vejo os segredos, tá ligado? Tá com isso. Meio que acaba o jogo. Né? Eu consigo falar com ele ou eu tenho que... Não, não consigo. Ah, foda-se. Tá ligado? Eu acho que agora o jogo vai acabar. Mas eu acho que se eu fizer um load do save, eu acho que eu volto nos últimos minigames. Não preciso ver a porra das cutscenes de novo. Tá, temos essa cena aí, que é a cena final, no caso, né? Onde o maluco começa a ver uns olhinhos. Aí o bagulho fica sobrenatural pra caralho, tá ligado? Essa mancha de sangue, eu acho que deve ser provavelmente do amigo que ele matou, tá ligado? Será que é isso que a mensagem quis dizer que ele viu, tá ligado? Ah, que não tinha olhos, mas me observe e tal. Será que é essa entidade aí, essa porra? Mas isso aí tem olhos, né? Então, enfim... Bom, ganhamos que tá meio errado isso aí. Olha, pontaço, mano. Ok, já sabia que isso ia acontecer, beleza. Já sei que vai dar um monte de jumpscare um atrás do outro agora. Mano, é muito difícil coletar os bagulhos longe desse arrombado de merda. É muito difícil. Mas eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo, porque eu quero ver o que tem lá, velho. Gente, eu tô... Já faz um... Foda-se, não quero mais falar. Tem que apertar algo? Acho que não. Opa, tem... Ah, não. É verdade. Eu tinha esquecido disso. Otário. A chama porra da chave. Zeremo. Zeremo the game. No que eu me meti. Tem um monte de palavra que aparece, tipo... Você precisa me ajudar e tal. Literalmente, são entidades que estão presas dentro do jogo. Sabe o que eu percebi naquelas telas secretas que apareceram? Eu percebi que a filha não apareceu. Depois, revendo, eu percebi que o moleque só tem data de desaparecido. Ele não tem data de morte. Aquele que deu o jumpscare, tá ligado? Que eu queria ver. Caralho. Isso eu já sabia que ia acontecer. Por isso que eu não tô bem susto. Tá na casa. O maluco do peixe. O filho dele. O celeiro. Uma mina. Deve ser a filha. O jumpscare. A mãe. O amigo. Todo mundo. E tinha uma pessoa lá que tava com a cara tampada. Será que é pra ser o maldito lá da abóbora, velho? Uma pessoa que a gente não conhece ainda. Bom, senhoras e senhores. Eu voltei aqui pra esse minigame do satanás. Que é extremamente difícil. Porém, contudo, entretanto. Parece que não é tão difícil quanto parece. Por quê? Porque esse maldito dessa abóbora aqui. Ele tem um spawn point específico, tá ligado? Então eu acabei vendo uma rota no YouTube que o cara fez. Pra pegar todas as abóboras. Porque senão eu ia ficar aqui até amanhã, tá ligado? Então vou mostrar pra vocês exatamente a rota que ele fez. E eu espero que não dê ruim, tá ligado? Eu comecei certo. Comecei indo pro lado certo aqui. Ai, que susto do caralho, porra. Alarme de celular de merda. Tá. Começando vindo por aqui. A música vai ficar toda bugada. Pegou. Voltou. Não sobe. Tá. Fudeu. Esqueci o caminho que o cara fez. Tá, tudo bem. Eu lembro. Ó o corno aí já, ó. Ó ele aí já. Ele não tava tão rápido assim no bagulho do cara. Exatamente o caminho que o cara fez não era isso. Tá, ok. Vamos subir. Cara, ele tá muito rápido, velho. Sobe! Beleza. Sobe, continua subindo. Ignora. Finge que ele não tá lá. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Eu vou ter que ver a tela no YouTube. Vem pra cá. Desce. Mano, ele já tá aqui, velho. Que arrombado! Desce. As últimas abóboras estão ali, mano. Mano, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, tá ligado? Já perdi. Foda-se. Come meu cu com areia. Foda-se, eu vou ver essa merda no YouTube. Foda-se. Olha, gente. Ainda bem que eu não perdi o meu tempo com isso. Porque, literalmente, o que vemos é isso aqui. É um textinho ali embaixo. Se vocês quiserem desvendar, boa sorte. É isso, tá ligado? Você se fode pra caralho. E você não tem nenhum beijo na bunda. É só isso. Teorizem a vontade. Especulem a vontade. E vamos partir aqui pros últimos segredos do bagulho. Bom, gente. Voltando aqui pro começo do game. Sim, eu de fato tive que resetar mais uma vez aqui. Agora a gente vai fazendo uma ordem diferente. O primeiro minigame, tá? O primeiro é o que importa. O primeiro é o que define a mensagem secreta, tá ligado? E aproveitando, eu vou fazer aquele easter egg lá que eu não vi. Eu não fiz ainda, do Felix. De você carregar o corpo pra direita. Ao invés de você carregar pra cima. Eu vou fazer o da Margaret, porque... Eu nunca vi... É... Eu vou apertar o NU, na real. Mas aqui mudou alguma coisa, não sei. Não, não mudou. O único que mudou é o do Felix mesmo, tá ligado? Então... Vamos lá. Vamos fazer esse minigame primeiro, porque... Eu nunca fiz ele primeiro, tá ligado? Então, tipo, eu não sei a versão normal dele, né? Vocês sabem que não vai mudar nada aqui, exceto pela mensagem secreta. E essa foi a única mensagem que eu não ativei ainda. Na real. Pra gente dar uma lida depois e... Especular o que pode ser, tá ligado? Então, vamos lá. Vai, minha filha. Bota pra foder aí o Guitar Hero. Eu queria muito, real, tipo, poder bater com esse banjo na cara de alguém. Mas como eu não posso... Eu vou tocar uma música estilo Guitar Hero. Que lindo. Só que agora não vai dar o ponto EZ, vocês vão ver. Você tem que jogar na ordem específica, porque senão os minigames não ficam endemoniados, tá ligado? Ou seja, várias jogatinas do jogo é necessário se você quiser ver tudo, tá ligado? Senão você perde a experiência aqui. Obrigado. Tem um bônus, girl, para toda a sua obra difícil. Fica no cu. Obrigado. Beleza. Agora que a gente ganhou, vamos voltar para aquele ponto onde dá o Glitch. E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver qual vai ser a mensagem. Eu não vou ver porque passa muito rápido essa porra, tá ligado? Então, tipo, é isso. Ali, ó. Tá vendo? Por favor, nos liberte. Enfim, apareceu um monte de coisa, tá ligado? Ok. Feito isso... Nossa, quanto? Todas as árvores viram maluco, velho. Agora que eu percebi. Caralho, filha da puta, mano. Tá. Agora o jogo vai pedir para reiniciar. A gente vai reiniciar. E vamos no minigame do Félix. Para a gente ver qual que vai ser o último easter egg. Ok, gente. Depois de reiniciar o game, agora eu estou indo diretamente no minigame do Félix, tá? Esse aqui vai ser o segundo que eu vou jogar. Vai ser na mesma ordem que eu joguei no meu vídeo, tá ligado? Então, basicamente, isso não muda nada. Ok. Ele já está aqui. Já. Ele já está aqui. É porque tem a animação deles correndo, se eu volto ali para cima, né? Então, vamos lá. Hey, dude. Como está indo? Uh! Por favor, vamos pescar. Estou a fim de pescar peixe sabor criança hoje, né? Como dizia, aqueles memes de mau gosto, tá ligado? Vamos lá. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito desconfortável, tá ligado? Muito desconfortável. Vamos lá. Pegou o seu peixe. Já virei um profissional na pesca, tá ligado? Então, ó. O objetivo agora vai ser levar O moleque para o lado direito do bagulho, tá? Olha lá, ó. Vamos trazer o último peixe. E olha o que vai acontecer. Hey, good job. You caught a fish. Sim. Esse, de fato, é o filho do Thomas, tá? Agora, eu peguei ele E levei ele para cima. Só que falaram para eu fazer isso aqui, ó. O que eu estou fazendo, ó. Levar ele para lá. Ah! O que é isso, irmão? Tá, essa aí é a filha Mas não foi culpa dela. Essa é a filha no barco Depois que o moleque se afogou. Ok. What the fuck? Caralho. Mano, os bagulhos com esse Felix aqui São os piores que tem São os mais pesados, na minha opinião, tá ligado? Com o moleque se afogando e tal Tá, isso foi Isso foi bizarro Isso foi bizarro pra caralho, tá? A última coisa que falta É a gente ver Todas as telas que passaram rápido demais Para que a gente pudesse ler No caso, as três telas secretas do começo Uma delas eu já ativei no meu primeiro vídeo Então eu tenho a gameplay guardada Eu consigo puxar aqui pra ver com vocês E a tela lá Do Worm e a Borbris Tá ligado? Que eu também já fiz na minha primeira gameplay Por isso que eu falei que uma coisa complementa a outra Então se você não viu Corre lá pra ver, tá? Então Vamos dar uma conferida E vamos ver o que mais vai ser revelado aqui A respeito desse game Bom, gente Começando aqui pela primeira tela secreta Que no caso eu liberei lá na minha primeira jogatina Só que passou tão rápido Que eu acabei nem conseguindo ver Inclusive, como você pode ver aí embaixo A árvore acabou atrapalhando um pouco a visão Então eu tive que verificar em outro vídeo O que que tava escrito Mas eu vou ler aqui pra vocês Incluindo a parte que tá cortada, tá? Um erro ocorreu Por favor, reinicie o jogo Isso aqui é padrão Agora, a parte de baixo Quase derrubei o Mickey aqui A parte de baixo é a parte que muda Que no caso é Era pra esse momento ser um momento feliz Mas ela estava sentindo a sua pele descascando Tá ligado? Parece ter alguma coisa a ver com o Natal Não sei Talvez tenha alguma coisa a ver com o Natal Sei lá O fato da pele tá saindo Talvez Era pra ser um tempo feliz Tipo no caso o Natal Era pra ser um tempo feliz Mas Acabou que Deu merda Deu tragédia Tá ligado? Essa aqui é a primeira Vamos ver a segunda então A segunda tela secreta Que no caso eu liberei nesse mesmo vídeo Diz o seguinte Ele se afogou aquele dia Lá embaixo no lago Ela não salvou ele Não é culpa dela Não é culpa dela É obviamente aí Uma afirmação de negação Aí referente ao moleque Que se afogou no lago E que a irmã não conseguiu salvar Tá ligado? Beleza Vamos pra terceira então A terceira tela É essa daqui Ela não se foi Ela ainda está aqui Ela quer que você nos liberte Por favor nos liberte Por favor nos liberte Não sei se está falando da mãe Não sei se está falando da filha Porque a filha não Enfim A gente supõe que ela morreu no incêndio Mas pode ser que ela não tenha morrido Tá ligado? Por isso que fala Ela não se foi Ela ainda está aqui Ela quer que você nos liberte Então alguém está vivo E quer que a gente liberte As pessoas que estão mortas Com as almas presas aqui Desse jogo É basicamente isso Então Vamos dar uma conferida por fim Na última tela Que no caso é quando a gente Pega o Peter Abóbora O Peter Quill O Peter Pumpkin Tá ligado? Lá naquele último minigame Então Bora ver isso aqui Por fim galera A última tela secreta É essa daqui Que vocês estão vendo agora Que novamente Eu fiz na minha primeira jogatina Desse jogo Se você não viu Vai ver o primeiro vídeo Porque Enfim É necessário Então vamos dar uma conferida Aqui E ficou um pouco borrado Lá em cima Mas dá pra ler bem Aqui Eu só queria ver Minha família novamente Eu sei que o que eu estava fazendo Era arriscado E tem uma porrada De código binário Que tá cortado Não dá pra saber exatamente O que tá escrito Se vocês souberem Podem falar aí Por gentileza Eu não queria que as coisas Fossem assim Mais código binário Ali eu acho que tá escrito Nos liberte Free us Né? Até porque já teve Outros textos Que falaram isso Nos salve E nos ajude Então galera Esses foram todos os segredos Pelo menos Até onde eu sei De Andy's Apple Farm Foi muita coisa Eu sei Foi bastante informação Bastante coisa pequena Que a gente tinha deixado passar Mas coisas extremamente importantes Pro entendimento do game Eu acredito que eu tenha Desvendado a charada E foi muito bom Eu não ter visto Nenhum vídeo de teoria A respeito Porque eu vim Com as minhas próprias teorias Aqui eu acho Que é mais interessante Às vezes eu tenho Uma interpretação diferente De outra pessoa E por aí vai Mas enfim É isso gente Pois é senhoras e senhores Definitivamente Uma história bem pesada E bem difícil de absorver A gente acabou vendo Bastante coisa aqui E de fato Se trata de uma tragédia O que aconteceu Por trás deste game Uma família Que foi completamente Arruinada por uma tragédia Com o filho E aí só deu merda Só foi daí pra pior E pelo que vocês me falaram Nos comentários Que agora eu consegui verificar Com mais calma Agora que eu vi todos os segredos Parece que de fato É isso mesmo Parece que Essa família O amigo Enfim Tá todo mundo preso Nesse jogo E a gente precisa libertá-los Tá ligado? Tá todo mundo fodido Todo estourado na calçada Talvez tenha alguém vivo E eu não sei Quem pode ser essa pessoa Que no caso é o Peter Abóbora Isso aí pra mim é um mistério Até agora Que vai ser desvendado Nos próximos capítulos De Endys Apple Farm Eu sei que tem uma DLC de Natal Que eu vou trazer na semana que vem Aqui com vocês Junto com os segredos É uma DLC bem curtinha Até onde eu sei Gratuita Qualquer pessoa pode baixar e jogar Mas enfim Eu tô achando muito interessante Eu tô adorando A lore por trás desse jogo E é isso galera Se vocês tem alguma Interpretação diferente Da que eu falei Por gentileza Comentem embaixo Nos comentários Agora eu posso assistir Vídeos a respeito De outras teorias Pra de fato Concretizar melhor Aqui a minha E talvez Repensar em uma decisão Ou outra Que possa ter sido Colocada no game Tá ligado? Mas enfim Senhoras e senhores Esse vídeo deu muito trabalho Então se você gostou dele Deixa o like Deixa sua força aí E se inscreva no canal Se você não quiser Perder nenhuma novidade Assim que for lançado O capítulo 2 De Endless Apple Farm Eu vou trazer aqui No mesmo dia Então não perca Por esperar Nem sei se essa frase Faz sentido Mas enfim Gente eu tô cansado Eu não tenho nenhuma maçã Aqui pra comer Então eu vou me expedindo Por aqui Vou voltar pra feira Tá bom? Beijo Espero que vocês tenham curtido Valeu Falou Até mais É nóis E tchau 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 Tchau